Música A gente é do Bloco Céu na Terra, que está completando 16 anos, esse ano de 2016. O Bloco Céu na Terra, na verdade, ele nasceu do Grupo Céu na Terra, que trabalha com folguedos populares desde 1998. Quando o Bloco surgiu, o cenário do Carnaval Carioca, ele era muito diferente do que é hoje em dia. Na verdade, o Carnaval do Rio era o Carnaval do Salão. A gente tinha poucos representantes do Carnaval de rua. Então, quando o Céu foi para a rua pela primeira vez, ele foi pequeno, eu lembro. Eu lembro de chamar parentes, próximos, amigos, integrantes do grupo. E o que a gente levou para a rua, na verdade, foi o material do próprio grupo. Bonecos, estandartes, perna de pau. E o mais interessante, eu acho que faz parte desse movimento, é que foi no bairro de Santa Tereza, nasceu em Santa Tereza. Nossa primeira saída foi em 2002. Mas fomos acolhidos com muito amor pelo bairro de Santa Tereza. Quando saímos lá de baixo, da Carioca, e chegamos aqui no Largo do Curvelo, vimos aquela multidão, assim, com os braços abertos. O bonde! O bonde! O bonde! Foi muito, foi muito bacana. Moro na rua das casas, naquele lado de lá. Tem uma porta e uma janela, manda a noite me cobrar. O céu na terra, além das marchinhas autorais e das tradicionais tão conhecidas, a gente toca vários ritmos através desses anos. Então a gente toca também, tipo, marcha-rancho, machixe, frevo, ciranda, maracatu. O bloco é uma das atuações do Núcleo Céu na Terra. Aqui, para esse ano, está trazendo um moçambicano chamado Timóteo Custe, que é um professor da Universidade de Maputo, em Moçambique. E ele é um grande estudioso de ritmos moçambicanos e africanos. Então a gente já está ensaiando um ritmo chamado Marra Benta. E a gente está fazendo, inclusive, um crowdfunding, né? Para tentar arrecadar dinheiro só para estadias, despesas de passagem, alimentação, etc. No site Benfeitoria. Então quem puder contribuir, é muito legal que a nossa iniciativa Brasil-África, esse carnaval. Quem quiser conhecer o trabalho do Céu na Terra, pode acessar a nossa página no Facebook, Bloco Céu na Terra ou Carnaval Céu na Terra. E também conhecer o nosso site, que está saindo do forno, novinho em folha. E esperamos todos vocês no sábado de carnaval, 8 da manhã, aqui no Largo dos Guimarães, em Santa Tereza. É isso aí.